E que fez uma pesquisa a partir de toda a experiência desenvolvida pelo Judiciário e fez uma lei moderna para que cada Estado busque. Veja, é o Conselho estabelecendo um projeto de lei moderna para que cada Estado consiga, no seu âmbito, estabelecer esse sistema de autonomia financeira com a apropriação adequada das custas e emormentos. Ou um outro problema que é muito sensível e no qual não se fala. Porque a leitura que se faz da autonomia, ela também tem os aspectos duros no âmbito de cada tribunal. O modelo do orçamento participativo, porque o que se sabe? E basta olhar, essa enciclopédia que hoje tem de abusos nas inspeções realizadas no CMJ e mais de 20 tribunais. Como que se dá? O que isso ocorre? O juiz não tem um funcionário à sua disposição, mas o gabinete do desembargador tem 27. É o modelo da autonomia administrativa e vem aí o Conselho e estabelece regras e permite que os leis do primeiro grau participem da construção do orçamento. zelado pela autonomia do judiciário? Efetivamente! Será que isso é extravagante? Será que alguém está se desmandando ao fazer isso? Ou está zelando pela autonomia? Será que o abuso está aqui ou está na outra perspectiva? Mas a liberação dos países foi inaugurada pela Constituição de 1981 e várias políticas dos judiciários foram inauguradas pela senhora. A liberação legislativa com a construção da AMD. Portanto, veja, zelar pela autonomia significa isso. Porque se os senhores forem nos relatórios, são mais de 17 que estão aí na página do CMJ, vocês vão encontrar este retrato. Não é falta de servidores em muitos casos, mas excesso de presença de servidores nos gabinete dos desembargadores. E falta nas licenças primeiras. Por exemplo, o modelo de autonomia financeira que põe religiosos tribunais. E veja o que o CMJ tem feito. Agora, como se cumpre essa missão, zelar pela autonomia do poder judiciário, sem colocar normas que afetem o funcionamento dessas instituições? Em construção coletiva? Veja, então, realmente é preciso que nós fiquemos juntos. Eu tenho nenhuma dúvida para ver. Eu já subscrevi e eu realmente procuro primar pela coerência. E quando mudo de posição, também digo isso expressamente. Estou mudando de posição nesse caso. Vocês nunca me verão. Espero. Nesse momento, sugiro a minha aposentadoria, mas vocês nunca me verão dizendo algo hoje e outra coisa amanhã, sem dizer por que eu estou fazendo isso. Nesse caso, estou convencido, para mim, continua a norma a norma que preside toda a organização do sistema, abaixo da construção. Mas, não tal como foi dito aqui, pela própria lógica do sistema, sob o tema de nós desativarmos o CMJ, sob o tema de nós emascularmos o CMJ, nós temos que entender essa cláusula do artigo 5º como permissiva. E em toda a lógica do sistema é imensa em sentido. Também, não corresponde à realidade o argumento de que o CMJ foi criado com características dimersos de siberia. Você tem aqui, recentemente, ouvindo Jorraes, um professor, notável, promotor, deputado Bicudo, que é o autor da primeira versão da reforma do Judiciário. E ele dizia, isso em 92, como ele apresenta a emenda, o problema básico da Corregedoria está no segundo grau. As Corregedorias não funcionam. E, portanto, aqui, ele imaginava uma atuação direta. Então, você assume, então, que realmente não há aqui nenhum exagero nesse tipo de atuação. Agora, alguém não poderá ocorrer? E, para isso, nós podemos fazer eventual controle de constitucionalidade. Mas, no caso específico, não se aponta nenhuma contradição da norma da resolução com, nesse aspecto, com a norma. A norma, na verdade, está apenas sistematizando um modelo convencional que tem o CNJ como órgão de cúpula. E, também, não é estranha a nossa tradição, essa regulação no texto constitucional do sistema judicial. Veja que, paulatinamente, foi cedendo essa integração, até do ponto de vista mesmo de subsídios e vencimentos. Veja a preocupação, e é legítima, a preocupação da magistratura estadual com a revisão dos vencimentos na esfera federal, por conta de dispositivos que estão no texto constitucional e que têm permitido quase que uma revisão automática. Então, não, não, não faço censura em relação a isto. Mas, há ônus e bônus em todo o sistema. Também me parece, presidente, com todas as vênias que haja comprometimento do sistema federativo, que haja comprometimento da autonomia do judiciário em caso. Se houver, em determinados casos, esse tribunal saberá fazer o devido reparo. Agora, isso decorre do sistema aqui. As atividades que o CNJ está a desenvolver, nesse caso, nesse caso específico, é uma atividade típica. Não é, talvez, a mais importante. Seria bem, não. O espelho é bem maior. Eu vou ser ensinando, por exemplo, veja que nas suas missões, talvez a mais importante, estar nas missões do CNJ, nas suas funções, está o planejamento das atividades judiciais. Como falar em planejamento, se não se tem nenhum problema de poder no Matinho para estruturar e vinculativamente estabelecer isso? Mas, não é isso que foi estabelecido assim? Nas várias regiões, o que tem ocorrido é aprovação de metas, de estratégias comuns, e o consenso quase que por aclamação, por dar no conjunto. De modo que, por outro lado, não vamos esquecer, como já foi destacado na sessão passada, não vamos esquecer, não vamos esquecer, que um próprio órgão é de configuração plural, com participação dos juízes, e tudo mais, de variada índole, estadual, federal, portanto, houve essa preocupação, realmente, de ter um órgão com esta perspectiva plural nacional. E com participação dos federais, Senado, Câmara. E veja, portanto, que há esse pensamento, realmente, de integração. Mas, por exemplo, que com todas essas, só pedindo todas as venhas para as posições externadas em sentido contrário, eu digo, o CNJ, nem extravagante é, em relação ao constitucionalismo brasileiro. Agora, ressalva, ele tem dado ao judiciário um instrumento que talvez nós estejamos sabendo apreender em toda a sua plenitude, e que foi nesse judiciário, uma situação privilegiada em relação aos demais poderes. Se vocês olharem as mazelas que ocorrem aqui ou acolá e são reveladas no legislativo e no judiciário, elas são reveladas por quem? Por denúncias, às vezes, pela própria mídia, mas, às vezes, pela própria mídia. No caso do judiciário, essas mazelas são reveladas a partir de simples convenções. Portanto, o CNJ fornece ao judiciário um instrumento importante de auto-progressão, sem necessidade de intervenção de terceiros. Nós vamos desperdiçar esse instrumento, perder essa virtude e essa virtualidade para nos engrenharmos num debate quase que metafísico que não corresponde à tradição do nosso constitucionalismo. Federalismos existem, os mais diversos. Por isso que se disse que existem federalismos em federalismos. Não é? Mas, no nosso modelo, o CNJ nada tem de extravarão. O presidente pedindo todas as vendas, entendo que aqui a normatividade expressa na resolução está coerente com a função exercida pelo CNJ no que concerne ao aspecto correcional. Eu acompanho o voto da ministra Rosa Weber e daqueles que seguiram contra as manifestações de encontrar. o senhor senhor presidente, eu entendo que a análise que acaba de ser feita pelo presidente ministro Gilmar Mendes mostra-se importante, especialmente em face de determinadas anomalias que sabemos todos, ocorrem em vários níveis do poder judiciário em nosso país. Não questiono a necessidade da existência de um organismo como o Conselho Nacional de Justiça, um órgão de colegialidade heterogênea e que participam magistrados de ambos os níveis da Federação Brasileira, tanto quanto representantes do Congresso Nacional pelo intermédio de conselheiros escolhidos, quer pela Câmara dos Deputados, quer pelo Senado Federal. Também, não questione, salientei isto no longo voto que proferi na sessão anterior, a própria integridade dos poderes de que dispõe o Conselho Nacional de Justiça e sendo, de maneira, sumariados no próprio parágrafo 4º do artigo 103B da Constituição, segundo a redação que lhe deu a emenda constitucional 45 de 2004, compete ao Conselho Nacional de Justiça o controle da atuação administrativa, da atuação financeira, do poder judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. E é claro que uma das funções institucionais otorgadas ao Conselho Nacional de Justiça consiste em zelar pela autonomia do poder judiciário. Essa é uma função institucional que lhe foi expressamente cometida pelo Congresso Nacional no exercício do poder reformador. Zelar pela autonomia do poder judiciário, portanto, não equivale a desconhecê-la, não equivale a transgredi-la, não significa a possibilidade jurídica de se minimizar o alcance, o sentido, o conteúdo mesmo dessa verdadeira garantia institucional de caráter objetivo que tem por finalidade proteger determinado ramo do poder. por isso sabientei já na sessão anterior, quando também se iniciou a discussão em torno da extensão do poder normativo do Conselho Nacional de Justiça, notadamente em face da norma de direito transitória proclamada inscrita no parágrafo segundo do artigo quinto da Emenda Constitucional 45 de 2004, que reduzir ou até mesmo um eufemismo, mitigar a autonomia dos tribunais locais, significa em realidade degradar a própria autonomia institucional dos Estados membros. E nós sabemos, e aqui está o ministro Ricardo Evandóvis, que em obra acadêmica a propósito dos pressupostos formais e materiais da intervenção federal, onde sua excelência foi realizada um notável estudo em torno do próprio conceito da federação, nós sabemos que a autonomia representa a pedra angular sobre a qual se apoia a própria estrutura institucional do Estado Federal. É instigante a ideia de federalismo judiciário a que se referiu o eminente ministro Carlos Brito, mas essa ideia merece, inclusive, desenvolvimento, sugere que se respeite a autonomia dos diversos corpos judiciários que há em nosso país. É verdade, desde o início do século XX, eminentes autores já discutiam o caráter nacional do poder judiciário. Aí está a obra, por exemplo, de Costa Manso, que já na década de 20, discutia essa questão. e o próprio Supremo Tribunal Federal, na ação direta de que foi relator o eminente ministro César Peluso, em julgamento no qual esta corte manteve, manteve, o próprio Conselho Nacional de Justiça, entendendo-o constitucional. Essa ideia do caráter nacional do poder judiciário foi uma vez mais reafirmada. Mas, o teor das normas impugnadas não me permite reconhecer que o CNJ teria exercido de modo estrito a competência normativa que lhe deu a regra de direito transitória fundada no artigo 5º parágrafo 2º da Constituição. É certo que, tal como também salientou aqui o eminente ministro Carlos Brito e seu doutor voto, logo no início eu ouvia pela rádio Justiça a caminho do Supremo Criminal Federal, há sim a experiência no plano do direito comparado. Nós podemos citar o Conselho Superior da Magistratura da Organização Nacional em Palmeira, o Conselho que é presidente pelo próprio presidente da República. Na França também, o Conselho Superior da Magistratura há modelo argentino, portanto, quer em estados unitários, como a República Francesa, como a República Italiana, quer em estados que têm um perfil federal, como a Argentina. Argentina, e a Argentina sempre um modelo interessante, pois, como diz Rui em suas obras, o constituinte brasileiro inspirou-se na Federação Americana, mas pelo inferno dos autores argentinos, uma vez que já em 1853 a República Argentina fizera promulgar no Congresso de Tucumã, a sua constituição ainda em vigor a despeito dos pronunciamentos militares que houve naquele país até a recentíssima, em 94, reforma constitucional de um conteúdo temático extremamente amplo. Mas, de qualquer maneira, já em 1853, quando o Brasil ainda tinha regime monárquico e a Argentina de uma forma republicana do governo, aquele país já consagrara em matéria de organização do Estado, forma do Estado, a própria federação. Mas, de novo, surge a discussão em torno de que tipo de federação nós possuímos, não há um tipo universal, não há um conceito unívoco de federação, nós temos, por exemplo, a Índia, ainda é um Estado federal, mas cuja organização se distingue em muitos aspectos, sob muitos aspectos, da organização constitucional do Estado federal brasileiro, e isso já foi se orientado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em julgamentos já ocorridos, inclusive, na década de novembro, quando esta Corte diz que não há um modelo único, não há um tipo apenas de federação, mas há, como disse o eminente ministro Gilmar, federações e federações, e esse protejo entre a federação indiana e a federação brasileira, por exemplo, é muito expressivo. Agora, o Brasil, ao longo do seu processo histórico, e eu me refiro a tempos recentes, experimentou, especialmente sob uma ordem autoritária, o comprometimento do próprio princípio federativo, e até mesmo do postulado da separação de poderes. Todos nós sabemos que a Carta Federal de 1969, o nome travestida de emenda com chumal ninho lú, ela se caracterizou pelo fato de haver estabelecido uma centralização espacial de um lado e uma centralização orgânica do outro. Em virtude da centralização espacial, concentraram-se poderes no âmbito do espaço político-jurídico brasileiro no âmbito da União Federal, em detrimento da autonomia institucional das demais coletividades federadas, por nos Estados-membros e também dos municípios. E, de outro lado, rompeu-se o dobro da separação de poderes com a centralização orgânica, em que se privilegiou o poder executivo em detrimento do poder legislativo e do poder judiciário. Com a promulgação da Constituição de 1988, que se forjou em um ambiente democrático, uma Constituição verdadeiramente democrática e não uma carta constitucional, porque otorgada, mas, ao contrário, livremente votada por constituintes eleitos pelo povo brasileiro, buscou-se, buscou-se, a partir da experiência negativa sobre o regime autoritário interior, buscou-se privilegiar a federação. Mas, nem tanto, eu diria, porque ainda há resquícios de surtos sem planizadores no seio do aparelho de Estado brasileiro. Há poucos dias lia um artigo muito interessante a propósito do debate que se trava nesta corte, aqui e agora, a propósito dessa resolução do Conselho Nacional de Justiça. E um prominente advogado, ilustre e colega meu nas arcadas do lado de São Francisco do nosso curso de graduação, o alimento advogado Leonel Zatnes, fazia uma observação interessante ao destacar a ideia talvez aparente de que no Brasil existe efetivamente uma federação. E dizia a ele, ora, digamos, medidas como essas que vêm sendo tomadas, certamente causariam espresse a partir da própria organização federativa da República Norte-Americana, em que a centralização do poder é, na verdade, uma ideia repugnante. Privilegia-se bastante, isso sim, a autonomia das coletividades locais, não apenas dos Estados-membros, mas também dos próprios condados, das próprias municipalidades. É certo, nos Estados Unidos, como aqui mencionou o Oriente de Luiz Carosbruto, existe um modelo de conferência judicial, mas conferência judicial que é presidida pelo Chief Justice, para dizer, pelo Presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, não tem um poder de ingerência, especialmente no plano normativo. E é disso que nós nos ocupamos agora. A mim me parece que o parágrafo segundo é claro, por mais do prazer. Eu sempre evito fazer comparações entre o nosso modelo federativo com o norte-americano, por uma razão que me parece clara. Na América do Norte, antes da federação, houve uma confederação, como nós sabemos. E os Estados confederados eram soberanos. Sim. Eles partiram em 1787 da pluralidade confederada para a unidade federativa. Claro que a unidade federativa parece paradoxal, mas eu quero dizer o seguinte, porque é uma pessoa jurídica central e as pessoas jurídicas estaduais que são tidas como periféricas. mas nenhuma dotada, nenhuma dessas pessoas federadas, nenhuma dotada de soberania e sim de autonomia. Que do ponto de vista da intensidade do poder político é menor. Nós sabemos que soberania é o poder de se autodeterminar juridicamente, seja no plano interno, seja no plano externo. E por isso me parece sempre perigosa a comparação da nossa federação com o norte americano. é que por isso eu venho a ministrar dos bretos e venho a propósito a intervenção sempre oportuna de voz de excelência que eu não estou comparando esses modelos, ao contrário, eu estou reconhecendo que há modelos díspares, classificações tipológicas de federação no plano do direito comparado. E a federação brasileira, na verdade, é extremamente singular, o senão se dá certo. E da maneira também vem sendo uma definição do direito impositivo. E de maneira alguma é possível as categorias do direito norte-americano. Desde porquê, como a senhora disse, quando as treze colônias se libertaram do Império Britânico, no primeiro momento elas comulgaram os denominados artigos da Confederação e União Perpétua. E esses artigos da Confederação e União Perpétua consagraram uma verdadeira confederação em 1776. E esse modelo realmente tornou-se frágil porque os três estados que integravam a confederação detinham soberania. tanto que em maio de 1787 reuniram-se o segundo Congresso Continental na Filadélfia para rever os artigos da Confederação quando então surgiu a ideia de que deveriam na verdade não rever os artigos da Confederação mas elaborar uma nova Constituição final promulgada em 1787 que consagrou o modelo federal. Mas de qualquer maneira senhor presidente a mim parece que a extensão dos poderes normativos do CNJ tais como reconhecidos pela norma de direito transitório inscrita no parágrafo segundo do artigo quinto da emenda constitucional aparecendo em 24 a extensão de tais poderes no fundo ser interpretada de uma maneira mais ampla culminaria por atuar como um verdadeiro substitutivo do estatuto da magistratura interferindo em áreas nas quais o Congresso Nacional poderá estabelecer disciplina normativa mediante proposta do próprio Supremo Tribunal Federal a quem a Constituição conferiu o poder de exclusividade na formulação do respectivo projeto de lei e de outro lado regulamentos autônomos ainda que editados proper legend devem serviços com extrema pudência em hora de evitar que possa ocorrer usurpação de poderes normativos contorgados a outras instâncias de poder de poder em nossa organização não desconheço que se pratica no Brasil a partir de 1934 um modelo de federalismo de cooperação o eminente professor Alfredo Buzay chegou a propor uma terceira modalidade a do federalismo de integração e o professor Paulo Bonavides indo além sugeriu a institucionalização do federalismo das regiões com a criação ao lado dos municípios dos estados membros do Distrito Federal e da União Federal a criação de uma quarta instância autônoma de poder vale dizer as regiões que passariam então a ter personalidade jurídica de direito público e seriam responsáveis pela emanação de leis próprias as denominadas leis regionais mas de qualquer maneira o modelo de federalismo cooperativo representou um avanço do pleno institucional ocorrido em 1934 mas a mim me parece que o federalismo de cooperação não pode negar os seus próprios pressupostos os requisitos que conformam a noção da federação e que reside essencialmente na ideia de autonomia é claro nós temos posições aqui bastante claras e dificilmente conciliáveis tendo em vista a nossa velha no chão na nossa visão de mundo aqui mas é importante ressaltar que se de um lado a segurança sustenta a necessidade de preservação dessa autonomia normativa do estado enquanto e dos tribunais enquanto não sobrevém a lei orgânica a própria lei orgânica o estatuto da magistratura já sinaliza algo de diferente de que não se cuida de um modelo de autonomia federativa do contrário não haveria um estatuto da magistratura aprovado pelo congresso nacional então isso me parece um argumento importante em desfavor dessa ideia federativa mas há um outro argumento nessa linha das escondas constitucionais que me parece muito importante é que se nós pudéssemos subscrever essa tese da autonomia nós estaríamos a modificar de fato o conselho nacional de justiça nós estaríamos a dizer que é uma norma de caráter toda essa instituição a normalização dessa instituição teria caráter fundamentalmente sindômico porque não poderia atuar em relação ao estatuto agora mais uma vez eu espero que não me lembra a composição eleitoral e nacional que tenta alterar também o elemento federativo podemos até discutir certamente se nós fôssemos fazer um desenho do CNJ tendo em vista o nosso paladar cada um talvez tivesse uma composição ideal mas a composição que se obteve foi aquela que logrou obter um consenso e a dificuldade de aprovação de uma emenda como esta é que resulta da própria referência que nós fizemos há pouco a emenda Bicu que é o projeto Bicu que começa em 1992 veja e a reforma do judiciário só vai operar concluir constitucionalmente em 2004 portanto veja quantos anos nós tivemos mas então é essa questão básica nós estamos na verdade a partir do momento em que o tribunal naquela de afirmou a constitucionalidade da emenda constitucional nós estamos apenas ressaltando a força normativa dessa decisão legítima do Congresso Nacional muito recuado a própria resolução agora objeto de impugnação embora aprovada a unanimidade pelo Conselho Nacional de Justiça não foi obviamente obra de uma geração espontânea esse cara não é do poder apadecer com muitas outras iniciativas mas vem a provocação dos próprios tribunais que percebiam que a falta de uma normação uniforme não tem aqui muito sensível porque outra consequência eu chamei atenção para isso na nossa sentada passada é que na medida em que nós afirmemos a legitimidade da fórmula aprovada nós vamos levar a nulidade de todos os procedimentos que foram instaurados pelo Conselho Nacional do Distrito porque eu só gostaria de dizer um grande respeito e ressaltando mais uma vez o democratismo do voto de vossa excelência eu gostaria de apontar então a essas singularidades e a própria federação americana se nós pudermos fazer uma linha do tempo é claro que aqui também podemos ter divergências mas nós vamos talvez ter um aprendizado muito claro talvez a gente consiga até um consenso básico no sentido de que ela vai para um modelo muito mais centrípeto do que centrífugo a partir de uma cúpula da Zunerland e tantos outros e a comunidade europeia da União Europeia que passa por percalços de institutos muito sérios muitos dos críticos dizem que faltou alguma institucionalidade alguma centralidade especialmente em matéria financeira isso seria a causa da debata que é quando progressa e alguns outros países só para concluir o voto eu entendo em vista e em atenção as observações sempre brilhantes do elemento ministro Gilmar Mendes é claro que nesse modelo institucional em que se efetuou este desenho em torno do Conselho Nacional de Justiça e da previsão funcional do Estatuto da Magistratura ali me parece que a previsão do Estatuto adveio de uma decisão soberana de um órgão que naquele momento exercia funções constituentes primárias funções constituentes originárias vale dizer a Segunda Nacional Constituente que estabeleceu no caput do artigo 93 a necessidade de um Estatuto de Magistratura veiculável em lei complementar de iniciatura exclusivamente reservada ao Supremo Tribunal Federal e é claro que se em outros modelos de fedelação essa ideia por isso que falei alguns surtos centralizadores ainda se registram no seio do nosso texto funcional a partir mesmo de decisões proferidas pela Assembleia Nacional Constituinte mas de qualquer maneira foi ela quem estabeleceu essa noção de Estatuto da Magistratura e a necessidade de um diploma legislativo que enfim observando os princípios estruturantes do Judiciário especialmente aqueles elencados no próprio artigo 93 que um diploma como esse fosse editado na verdade isso não descaracteriza digamos a questão da autonomia e do outro lado é evidente que não haverá a aniquilação de poderes por parte do Conselho Nacional de Justiça esses poderes permanecem íntegros em face até mesmo do que dispõe a parte permanente da Constituição quando outorga um conjunto de atribuições eu até mencionei na nossa cena anterior um conjunto irredutível de atribuições porque elas são estabelecidas em nível constitucional sem prejuízo de outras que o Estatuto de Magistratura passa a vir a cometer ao CNJ portanto a integridade dos poderes das atribuições das funções institucionais do Conselho Nacional de Justiça a integridade está preservada até mesmo pelo efeito da força normativa de que se acham impregnadas as normas inscritas em nosso texto constitucional mas apenas o que eu questiono é a autência da norma transitória do portanto até o apelismo parágrafo segundo do artigo quinto na União Constituição quarenta e cinco a mim me parece que eu abastecer-se o domínio normativo a abrangência normativa daquele poder que é secundário e mais um poder que é ser exercido em regra mediante resoluções e determinadas de eficácia interna para a sua própria organização é verdade que é um meio que se valeu o Conselho Nacional para evitar os efeitos lesivos que são notariamente conhecidos e que decorrem das omissões do próprio Congresso que não regulamenta mediante a formulação de diplomas legislativos vários preceitos da Constituição mas em algumas passagens o constituinte originário sim e em outros momentos o Congresso no desenvolvimento do poder reformador buscou suprir exente portanto desde o ordem por antecipação os inconvenientes decorrentes da omissão normativa tudo bem o Supremo Tribunal Federal há tempo e hora exerceu o seu poder de remeter ao Congresso Nacional projeto de lei complementar instituindo o estatuto da magistratura e esse projeto permaneceu por mais de uma década sem qualquer deliberação parlamentar o Supremo Tribunal Federal em 2005 ou 2006 já me lembro foi obrigada a solicitar a devolução por quê? porque a emenda constitucional para se estabeleceu tantas modificações que o próprio projeto de lei se viu afetado e descaracterizado mas daí em bom momento com uma enrega de feliz inspiração eu me refiro ao parálogo segundo e o artigo quinto da emenda constitucional quarentena de 2004 o Congresso Nacional no desempenho no poder reformador estabeleceu um mecanismo destinado a impedir a impedir que uma omissão normativa tivesse os efeitos lesivos que normalmente decorrem da imécia do aparelho de Estado quando deixa de adimplir obrigações que lhe são constitucionalmente impostas obrigações que acabam sendo efetivadas por intervenção do próprio Supremo Tribunal Federal mediante um instrumento que a Constituição otorgou ao Poder Judiciário que é o mandado de injunção especialmente a partir dos precedentes de que o ministro Gilmar Mendes e de que o ministro Edios Grau foram relatores a propósito da questão da guerra dos funcionários civis dos servidores públicos civis da administração pública e exatamente para impedir que essa situação de lesividade pudesse ocorrer em ordem a impedir que o Conselho Nacional de Justiça pudesse ficar inibido no desempenho das funções institucionais que a própria Constituição lhe cometeu e que se estabeleceu essa regra mas não a meu juízo e com todo o respeito com a extensão que lhe permita penetrar na intimidade dos tribunais essa vai ser uma matéria a ser normada em texto do estatuto da magistratura cuja existência se apelha fundamentalmente da decisão soberana do próprio poder constitucional ou seja da própria Segunda Nacional Constituinte que prevê na formulação do nosso texto constitucional a edição dessa lei complementar então então Sr. Presidente com todas as férias eu acompanho o voto do ministro do Marca Auré o doutor ainda tem diversos argumentos já exigidos na humanidade pela humanidade e por dividir o respeito não vou sequer tentar entender como fixando-se que entre dois órgãos que até o que a a que tem competências concorrentes mas não deve ter supremacia hierárquica para prejudicar a competência do outro se possa falar de uma competência concorrente eu vou lembrar outras devagações etc eu quero me fixar naquilo que do meu ponto de vista com devido respeito é a cérebro de toda essa discussão e a segunda é a interpretação de uma nova constitucional o artigo quinto parágrafo segundo em 45 que é uma nova de carácter transitório mas eu gostaria de acentuar que esse carácter transitório é transitório no sentido operacional isto é para que o órgão pudesse entrar em funcionamento imediato independentemente da superverência de uma lei que regulasse os seus modos de aprovação por isso eu reconstituto estabelecer do modo textual que o senhor vota todo ele tem competência para regular o seu funcionamento sem o que ele se poderia fazê-lo na expectativa da intervengação de uma lei que o dizesse então o senhor é uma nova de caráter transitório que está voltada à operacionalidade do órgão em si por isso ela usa palavras que eu disse sem o equilíbrio que ele disse seu no cheiramento na minha cabeça quando eu digo ao espírito por mais que antes que sejam as reclamações teóricas de órgãos sistemáticas de comparações históricas etc dogmáticas não é possível imaginar que se não era seu funcionamento seu ou de todos os demais órgãos do que eu disse eu recordo aqui o debate muito famoso em uma universidade americana em que participaram dois grandes esforços do pensamento moderno Hoyt e Humberto Eco dizia que todo texto concorda várias leituras mas nem todas as leituras são adaptadas a qualquer texto eu não estou conseguindo eu não consigo aprender uma razão de um novo alemão onde está sem funcionamento significa sem funcionamento e funcionamento de outros órgãos tem a resolução ou faz tem a resolução ou faz e qual é a racionalidade dessa nada de caráter transitório que restringe o campo de atuação normativa do pensamento é exatamente a necessidade de preservar as competências que a própria Constituição pelo Constituto original deveu na Constituição você pode imaginar essa nova de caráter transitório tem o propósito o propósito imaginado no propósito do texto em amplificar as competências expressamente atribuídas a fim de autonomia constitucional foi o governo inquisitor não foi o governo para notificar a autonomia dos tribunais de segunda na hora de caráter o propósito isso a racionalidade distância está ruim quando se fala em modernos quando se fala em modernos não tem muito dificilmente consigo entender o mesmo nós não conseguimos imaginar que o modelo constitucional é outro o modelo constitucional é a compatibilização das competências e dos poderes dos tribunais locais com a competência de um estatuto de um estatuto editado por lei complementar para atuar em relação a essas mesmas competências limitando-as em outras palavras pelo texto permanente pelo vamos dizer pela deliberação do constitucional originário o que ele disse ao estabelecer as competências dos tribunais locais com a autonomia ele ao mesmo tempo nesse modelo ele já previu um instrumento capaz de limitar essas autonomias naquilo que ele respeita por exemplo ao procedimento de apuração disciplinar quando o constitucional originário diz que o estatuto da magistratura estabelecerá entre outros temas regulamentará por exemplo o procedimento a ser limitado em apuração disciplinar ele modelou uma figura em que compatibiliza segundo a própria concepção do constitucional as competências da autonomia dos tribunais locais com uma nova de caráter nacional capaz de limitar essas competências outras palavras o modelo permanente é um modelo em que a limitação da autonomia dos tribunais não vem do tempo largo mas vem de uma lei complementar votada pelo congresso nacional de iniciativa do supremo definitivamente disso eu não vou ser iniciativa até do congresso constitucional o importante é que este é o modelo permanente que está na constituição opor a este modelo quando uma nova constitucional expressa de caráter transitório um modelo supostamente definitivo e que se atribuiu a um órgão e recebeu poderes apenas regular ao seu funcionamento competência normativa para interferir com as competências dos tribunais notuais sem a lei do Estatuto da Magistratura a mim parece um passo extremamente avançado portanto eu quero me restringir a este ponto porque este me parece o ponto fundamental a importância para mim devido respeito uma questão de princípio e de respeito a uma nova constitucional que a meu entender mais uma vez com o devido respeito que não pode ter a humildade se lidar em base vamos dizer em motivos graves do ponto de vista teórico é verdade é verdade é sem embargo do brilho com que vossa excelência expõe reconhecidamente suas ideias agradeço se o parágrafo segundo do artigo quisesse limitar a atuação do conselho nacional de justiça ao âmbito interno desse conselho nem precisaria falar porque o regimento interno do conselho já cuidaria disso isso é para além do regimento interno são competências externas de necessário um brincamento com o funcionamento dos juizados e do artigo interno quando o governo dizia para os tribunais locais que não deve participar dentro do tribunal local da votação não tem nada a dever para a atuação do conselho nada se nós pudéssemos compartilhar desse entendimento de vossa excelência nós teremos que admitir quase que a inenção do conselho nacional de justiça tribunais que certas normas que o conselho possa baixar para o seu funcionamento com a decorrência necessária da atuação do conselho ele pode essas normas não tem justiça de mais locais agora o maior caso aqui é que isso se trata em um instituto em um instituto de divulgar a divulgação de artes do conselho institutos tribunais locais ninguém pode participar num tribunal local de um tribunal de um processo de disciplinar então não é que foi possível nada tem a ver o conselho não é os alunos o conselho não é o conselho trabalharia muito bem se não existisse esse anel não acompanharia nada ao conselho é verdade é verdade nossa sabência nisso e isso que eu respondo é verdade que ela fuma nesse sistema ela fuma nesse sistema lágrimas nesse sistema lágrimas mas não tem a importância de um tribunal de balacumas só que a existência dessas lacumas não autoriza o intérprete a se mencioná-la se não se não é muito arrisbo se fosse isso você não tem que é que tem resolução que não tem nenhum do país eu já que eu penso nacional nada disso especificamente o pará para isto existe a previsão de um estatuto demonstrativo que supor estas revistas evicências e eventuais incitabilidades que pode não existir uma regulamentação de história no caso do tribunal sobre o procedimento de se proceder portanto não é atribuído a que eu sinto o poder privativo que eu não tenho realmente a que eu sinto o poder de ter o ex-missional com a iniciativa dessa conta de evitar um estatuto que põe essas lacunas que o regulamento com essa marcha para concluir essa fórmula adotar para o tio que o paro segundo ela não é incomum eu e vocês mas na emenda 29 por citar outros casos que tratou da saúde ela própria regulava prevê uma lei complementar mas também sabedora do que havia agora recentemente veio uma lei regulando a matéria que essa é uma divisão de participação dos entes no modelo de sustentação do SUS do sistema de saúde então ela já prevê nessas chamadas fórmulas em conto e aqui o que fez o que a gente verificou nada mais nada menos do que deleite da possibilidade de que nós não tivéssemos uma disciplina temporalmente adequada dessa temática tão complexa que o Conselho pudesse ocupar esse espaço ocupar esse espaço que é a legenda observada a humanidade que a interpretação é absolutamente compartilha com a rádio dos representantes destino com respeito ao poder de Vosso André mas nós vamos até me tomar o exemplo da excelência para mostrar uma leve visão do respeito é completamente diferente é como se uma arma atribuísse por exemplo ao presidente da república o poder normativo de disciplinar o funcionamento do Ministério da Saúde no mesmo tempo o meu exercício dessa competência o meu presidente da república vai baixar a sua nota dizendo o seguinte nos hospitais municipais deve haver três enfermuras de medicamento a milhão quatro médicos a tarde os procedimentos de federal médicos devem ser acessado após o seu funcionamento chega a isso da saúde não é o funcionamento do Ministério do Ministério da Saúde não é o funcionamento da saúde mas a analogia reforça do meu raciocínico não está mais convencido ainda então eu fico que na verdade se há uma obra coletiva uma construção coletiva eu diria nós temos que lamentar porque nós temos uma maior constitucionalidade coletiva vou dizer porque então Vossa Excelência se o Conselho tivesse imposto a si mesmo o prazo de 140 dias para intervir nos procedimentos dos tribunais locais que não terminassem esse prazo eu não abotaria porque ele estaria regulando o seu funcionamento mas eu tenho que devido a vocês para não acompanhar mas vou acompanhar com devido a dona e com maior respeito aos votos vencedores dos quais eu peço mais uma vez licença para discordar eu vou acompanhar o minuto relator e proclamar o resultado contra essas normas já citadas o tribunal me deu o referendo contra os votos do relatório do ministro Ricardo Levan Dores do sócio de Meno e do presidente que o concediu e do voto do ministro Luiz Cruz que o concedia em parte a palavra está novamente com o ministro relator é a parágrafo primeira parágrafo plenário do artigo 15 eis o teor do dispositivo o afastamento do magistrado previsto no caput poderá ser cautelarmente decretado pelo tribunal antes da instauração do processo administrativo e disciplinar quando necessário ou conveniente a regular a apuração da infração disciplinar está em descompasso está em descompasso quer dizer o afastamento antes da instauração do processo disciplinar está em descompasso com a constituição da república a introdução mediante ato normativo do conselho nacional de justiça de nova hipótese cautelar de afastamento demonstrado do cargo eventual restrição às garantias da inamovibilidade da vitaliciedade exige a edição de lei em sentido formal e material sob pena de ofensa aos princípios da legalidade do devido processo para o fim de documentação menciono ainda os artigos 27 parágrafo 3º e 29 do estatuto da magistratura segundo os quais o afastamento cautelar demonstrado pode ser determinado pelo tribunal quando dá a instauração não antes do processo administrativo disciplinar do recebimento da ação penal acusatória antes de quadro com signo foi a decisão prolatada a procedência do pedido de suspensão do dispositivo e propõe o nosso programa